Oi gente, tudo bem? Eu sou a Daceira Brandão e hoje nós vamos fazer um arte bem legal que é reciclando pote de suplemento. Então se você conhece pessoas que usam suplemento já vai logo tendo esse contato pedindo para poder fazer essa arte que eu vou fazer hoje que é bem legal e vamos agregar as plantas junto com essa arte. Vai ficar tudo muito lindo. Eu comprei duas plantinhas e coloquei nesses dois vatos que eu vou fazer. Muito simples essa arte de hoje, a gente já aproveita esse tema e essa ideia para a gente poder reciclar bastante e assim a gente pode estar decorando nossa casa. A gente também pode vender, presentear alguém especial mas o melhor de tudo é a gente cuidar do planeta já com essa dica bem especial. E a decoração fica por conta de cada um. Eu decorei do meu jeito e você pode decorar do seu jeito. E tudo fica lindo no final. Então espero que vocês gostem dessa ideia e já vai logo se inscrevendo se você não é inscrito aqui no canal porque sempre tem vídeos toda semana. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Então vamos lá. Vou fazer uma marcação com o pincel e depois eu vou fazer um corte. Agora eu vou cortar com o estilete. E agora eu vou furar com esse aparelho aqui, fazer alguns furos para poder passar o sisal ou pode ser barbante, algo para poder ficar mais charmoso e decorar nossa peça. Com esmalte de unha eu vou pintar só as bordas para poder dar um charme a mais. E agora eu vou fazer um corte. Então vamos lá. Amém. Agora eu venho com um pouco de adubo, coloco no vasinho e vou colocar a minha planta. Amém. Amém. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi sobre esses frascos que a gente pode reciclar, de suplementos. E se a gente conhece alguém que usa, a gente pode pegar para poder fazer essas artes e colocar as plantas e fazer uma decoração bem linda e simples também, né? O importante é a gente reciclar. Não importa a maneira como ficar. O importante é a gente cuidar do planeta. E assim a gente deixar também o ambiente harmonioso. Aqui essas plantas não foram caras, foram baratas. E eu fiz essa decoração com muito amor e com muito carinho. Então, espero que tenham gostado. Compartilhe meu vídeo, dê um like para mim sempre, tá bom? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo que vai ser sobre o dia das mães. Já, já. Até mais. Tchau.